Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até manhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E nos arrasta moço pra tanta tristeza E nos arrasta moço pra tanta tristeza E nasce mindset E nos arrasta moço pra tanta tristeza